Chega madrugada, o telefone toca Mas eu não atendo, bati minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Eu já não sei direito bem quem é você Eu fico dividido, pois a carne é fraca Quando o lance é pé e o coração quem paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver devagar pra ver você mudar